Pessoal, como eu tinha prometido pra vocês aí que eu ia mostrar a flutuação da máquina aqui, ó, da plataforma de milho que eu coloquei, tá? Vocês podem ver que tá funcionando, tá ligado? O Guilherme monta lá, ó, olhando o celular, tá certo? Beleza, pessoal? Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz ali o esquema ali pra colocar os botões, tá? Na plataforma de milho. É muito facinho aqui. Pessoal, a de plástico tem que fazer um suporte, tá? Daí é diferente. Vou falar pro Guilherme levantar, vou mostrar pra vocês ali. Essa linha aqui, pessoal, tá no bico aqui, ó, porque os campos de ferro, ela dobra, né? Aí o Guilherme levantou, ó, tá no bico, né, ó. Então o bico levantou, ela vai inclinar pra lá. Por que esse daqui? Você vai falar assim, ah, Rodinho, mas não precisa aí. Pessoal, quando é milho caído, é muito complicado pra você, pra você conseguir guiar, tá certo? Então daí a gente guia nos bicos, na flutuação, ó. Você coloca no chão, aí você dá um toquinho pra cima, fica nivelado, tá certo? Aí, ó. Aí você só controla a altura, só. A flutuação lateral fica aqui, ó. Coloquei a caixinha aí dentro, pessoal, é a mesma caixinha pra fronte soja, ó. Coloquei ela aqui, ó, tá? A chapinha aqui ligada nesse... Nesse sapatinho aqui pra ela acionar, então ela vai ficar apertada. A hora que aliviou, ela aciona. Pessoal, capô de plástico, pra vocês fazerem um suporte por baixo aqui, sabe? Uma sapatinha por baixo, com um tecneel, que ela fica esfregando. Né? Uma sapatinha estreitinha, não pode ser muito largo, senão daí atrapalha por causa da espalhada. Aí você consegue colocar as válvulas, ó, viu? Tem gente que faz, já vi já, colocado assim já. Tá certo? Então daí, ó, tá os dois lados. Isso aqui já levou muita tortura, pessoal, tá tudo cheio de dobro. Tanto levar pra o lado no chão, olha aí, ó. Mesma coisinha, ó. Então essa patinha questiona. A mangueira menta passei por aqui, ó. A mangueira menta por aqui, ó, o Guilhermão. O Guilherme me mandou inventões aqui pra nós fazer, ó. Vamos colocar as mangueiras dentro, olha aí. Show de bola. E agora, aí. É o mesmo mangueiramento, ó, ligado no mesmo lugar, tudo. Então é só, é simplesinho, viu, só simplesinho de tudo. Tá, não tem segredo nenhum pra fazer ali. Fica muito bom pra trabalhar, tá? Eu tinha, eu tava pensando em fazer pra flutuação de altura. Tá, tava pensando em fazer pra flutuar na altura. Mas daí vai, vai passando, né, depois faz, depois faz e nunca faz, tá? Mas o lateral, por que que eu fiz lateral, pessoal? A gente colhe aqui muito, pulando curva, tá? Então não é só linha reta, né? Só linha retinha, você nivelou ali, vai embora. Agora, você pula curva pra lá, pulou pra cá, milho caído, você não vê a altura da plataforma. Então daí você controla pela altura da nivelação. A hora que a plataforma nivelar, eu sei que ela tá no chão, tá? Porque você não vê nada, a palha cobre tudo isso aqui, ó, quando a mídia tá caído, vira um joinha. Tá certo? Só uma dica que eu vou passar aqui também, aproveitar o vídeo. É, pra quem tem essas TC mais antigas, essas mais velhas, essa aqui é 97, tá, pessoal? Eu vou fechar, vou fazer o teste aqui, o Grêmio vai ligar, vocês podem ver que tem um acumulador aqui, ó. Esse aqui é o famoso acumulador, aquele que eu sempre falo, é um compensador. Aquele que tem lá na barra do pulverizador, tá, pessoal? Esse aqui que é o amortecedor lá da barra do pulverizador, pra colocar as rodinhas. Ele vem em um original aqui em cima, pessoal, tá? Vou mostrar pra vocês. Tá, ó, o que vem aqui é lá, ó. Até foi colocado novo já, ó. O de cá é da flutuação lateral e de lá é da plataforma. Só que o que acontece? Nessas máquinas aqui, ele serve pra andar na estrada. Andando na estrada, ele flutua assim, a plataforma fica macia, tá, pessoal? Mas pra você erguer e abaixar a plataforma, fica dando soco na máquina. Eu vou fazer o teste, vocês vão ver a diferença do soco que dá. Com aquele ali fechado, tem um registro aqui, ó. Registro daquelas de 15h30. Vou fechar o registro. O galer vai fazer o teste lá, depois eu vou abrir o registro pra vocês verem a diferença que dá. Como que fica mais macio, tá? Já vou até fechar o registro aqui. Pra vocês verem. Ele fechado. Sem a ajuda desse acumulador aqui, desse compensador. Tá certo? Tá louco, dois quilômetros abertos. Tá, ó, fechado. Fala pro Guilherme lá, deixa eu ver o soco que dá na... Guilherme! Cadê tu, menino? Ó, o Guilherme vai ligar lá agora e vai fazer o testezinho, pessoal. Quer ver? Ele vai erguer no toquinho e abaixar no toquinho. Pra vocês verem como que dá soco. Não abaixar, não abaixar aqui, ó. Ó, pessoal, presta atenção na máquina. Acelera a máquina aqui. Ó. Olha, chega a pula inteira. Ficou? Olha o plato que vocês vêem. O soco que dá no comando, pessoal. Esse é o original da máquina. Olha, olha. Meu Deus do céu. Vou abrir agora. Você vai ver a diferença que dá no soco. Cadê o soco da máquina, pessoal? Cadê que a máquina pula? Acabou o soco da máquina. Olha essa lateral aqui, ó. Fica olhando. Tá vendo? Eu vou lá fechar de novo. Vou fechar mais uma vez pra vocês verem na lata ali. Tanto que pula a lateral da máquina. Dá uma olhada na lateral da máquina. Olha, olha. Você está vendo? Olha. Você viu o soco? Beleza, Guilhermão? Deixa eu deixar aberto aqui. Rapaziada, isso aqui dá uma diferença medonha na flutuação. Eu não conseguia trabalhar com a flutuação automática na máquina. Simplesmente eu não conseguia trabalhar. Pessoal, não tinha condição de trabalhar com a flutuação automática no automático, pessoal, tá? Até que eu fui brigando, fui brigando, fui brigando, até que eu inventei e falei assim, não, vou colocar aquele outro acumulador, né? Outro compensador lá embaixo no pistão, pra ver se fica mais macio se para essa pulação, esse soco. Colhendo, pessoal, você nem percebe a plataforma subir e descer no automático, tá? Você só vê que a plataforma sobe e desce assim, mas se não tem soco, tem nada. Ficou show de bola. Ficou maravilhoso, mano. Ficou bom demais. Então é uma dica muito valiosa aí pra essas TC aqui dessas mais velhas. As mais nobres, pessoal, até mais ou menos. Mas essas uma aqui mais velha aqui é complicada. Corrente ali a gente vai encurtar um gomo, que ela está muito, muito grande. Ela vai gastando. Mas ainda está boa ainda, não está, não está, só que ela já está aqui embaixo, já. Já está o esticador no último, já. Está certo? Pessoal, vou mostrar aqui a câmera. No vídeo instalando as câmeras lá, eu falei que tinha uma câmera que eu estava a desejar. Pessoal, que viu lá? Vou mostrar aqui. Está certo, essa aqui é do motor e a da ré eu troquei, pessoal. Ó. E você vê a qualidade, melhorou bem. Essa daqui é a outra câmera, tá? O lado esquerdo daquela outra câmera estava meio ruim. Essa daqui é a outra marca. Vou mostrar ali a caixinha dessa aqui. Essa do motor é a mesma da primeira mesmo. Eu só troquei aquela da ré. A da ré estava terrível. Vou mostrar a caixinha ali só para vocês verem qual que é. Pegar a caixinha, eu vou mostrar. Tem que passar uma aguinha, você tem que passar uma água aqui nas rodas, para não contar os pesos. Que é essa daqui, pessoal. Essa daqui é uma HTEC. Essa daqui é a segunda câmera que eu comprei, tá? É essa que está na ré aqui agora. Aquela primeira... Olha pessoal, a primeira câmera que está no motor é essa daqui, ó. Essa daqui é daquela primeira câmera da instalação. É aquela mesma que está no motor. Tá certo? E agora... Agora essa daqui que eu peguei foi a segunda câmera que eu peguei, tá? Achei o melhor já. Essa daqui já é bem melhor, bem superior da qualidade. Mas está para chegar duas da... Da Rodstar, pessoal, tá? Chega duas da Rodstar, eu vou fazer o teste e mostro para vocês também. Se nos outros vídeos eu mostro se melhorou, se vale a pena ou não. Certo? Beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje é esse aí. Mostrando ali a flutuação da plataforma. Mostrei lá já o esquema do acumulador. Logo, logo tem mais vídeo. O milho eu não mostrei ainda, pessoal. Eu não fiz vídeo ainda, porque eu estou esperando mostrar mais o queimado, tá? A cada dia que passa está ficando mais queimado o milho. O negócio parecia que não foi tanto aqui, mas estragou muito. Certo? É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. Fui.